Vamos começar falando de violência aqui em Ribeirão Preto. Dois assaltos foram registrados ontem à noite por câmeras de segurança. Bom, um deles, na Vila Tibério, uma idosa seguia a pé até uma padaria. Deixa eu mostrar para você. Caminhando, tranquila, ela mal, mal podia imaginar que alguma coisa ia acontecer com ela. Quer ver só? Dá uma olhada. O pessoal chega de moto, o garupa desce e aí aquela coisa, né? Ela é rendida pelos criminosos. Eles rendem essa idosa, um deles chega, sabe fazer o quê? Pega o capacete e bate na cabeça da idosa. Bom, eu disse isso outras vezes e vou repetir para vocês. Já não basta a violência do assalto, já não basta a violência de você ser abordado e nessa covardia de pegar uma idosa. Mas o cara pega ainda um capacete e bate na idosa, para que isso? É uma pessoa de idade, ela não vai reagir, ela não tem força para isso. É uma senhora, é muita maldade num ser humano você pegar um capacete e bater numa idosa e ainda numa situação de roubo como essa. Bom, eles foram lá, pegaram dinheiro e foram embora. Aí tem um outro caso, um outro roubo que aconteceu também no bairro Presidente Dutra. Uma mulher estava sentada na calçada, gente, sentada na calçada com outras duas pessoas. De repente, o que aconteceu? Também foram assaltadas. Olha o momento da abordagem aí. Tem que tomar cuidado, gente. Ah, nós estamos no interior. Pois é, parece que o nosso interior, em algumas situações, não é mais como antigamente. Não pode facilitar para essa bandidagem. Põe a reportagem no ar. Vamos lá. A Isabela estava acostumada a ficar na porta de casa. Agora vai mudar a rotina. Agora eu não vou sair mais na rua, né? Tomar todo o cuidado possível, sair, olhar para todos os lados. Câmeras de segurança registraram o assalto na zona norte da cidade. Era pouco antes das 10 da noite. O carro com os criminosos passa. Minutos depois, o veículo volta. A Isabela e mais duas pessoas estão sentadas na calçada. Dá para ver de longe o momento em que os criminosos rendem as vítimas. Eles estão armados, fazem ameaças, pegam celulares e vão embora. A Isabela diz que viu os três homens passando, mas não imaginou que fossem assaltantes. Eu vi eles passando a primeira vez de carro e até brinquei. Nossa, caíram no buraco e foi embora. De repente, deu um tique na minha cabeça, eu olhei para trás e só vi eles vindo na nossa direção, com a arma na mão, já apontando para a minha cabeça e dá o celular. Comecei a gritar meu pai com desespero, eu achei que até eles ia atirar na hora, mas não atiraram, eu só comecei a gritar meu pai bem alto, muito alto, o pessoal saiu na rua. A dona de casa chamou a polícia e fez um boletim de ocorrência. Mandei as imagens da rua, eles estão fazendo a ronda, ver se eles acham o carro, os meninos, para ver se recuperam o celular. Em outro ponto da cidade, na zona oeste, dois criminosos de moto roubaram uma idosa. Essa imagem mostra a vítima atravessando a rua perto de casa. Os criminosos se aproximam. O garupa desce e bate o capacete na cabeça da idosa. Ele também dá um chute na mulher e exige a bolsa que ela segurava. Ele consegue pegar o celular e o dinheiro e os dois vão embora. Os bandidos até agora não foram identificados. Os ladrões que roubaram a Isabela também não. Ela diz que a violência tem assustado os moradores do bairro e deixado todo mundo revoltado. A gente que é trabalhador, que faz tudo, quer ter o nosso momento de lazer na porta de casa e não pode ter. É, o que tem que acontecer é o seguinte, pessoal, não dá para facilitar muito não, né? E aí você vê, são 19 horas e 46 minutos, não é um horário que você pode considerar tarde. Mas o que acontece? Os caras viram a oportunidade. É uma senhora vulnerável, dificuldade de andar, sabe? Está numa rua que relativamente deserta, que a gente está observando. Então, isso aí é prato cheio para a bandidagem agir. O que a gente faz nessas coisas, Pagliani? Tenta ir com alguém, tenta ir junto com a senhora, né? Ou se ela precisa ir numa padaria, vai mais cedo. Infelizmente, vai ter que evitar, né? E aí, se você, vizinho, viu alguma movimentação estranha ou moto circulando muito na sua rua, no seu bairro, não tenha dúvida não, liga para o 9-0. A polícia vai saber, vai chegar lá, vai abordar, se não for nada ótimo. Agora, se o cara tiver mal intencionado, tiver uma arma ou um simulacro, né? Que é aquela arma que parece de verdade, mas não é. Bom, o cara está mal intencionado, ele vai ser levado para a delegacia de polícia. Tem que sempre ficar atento nisso, viu, gente?